A CIDADE NO BRASIL Eu sempre tive a natureza e o dom que Deus me deu para cantar temas de todo gênero. Olá, bem, graças a Deus. A CIDADE NO BRASIL Vos imaginate que estas canções são por primeira vez. Imaginá-las. É sim, é sim. Sabe quantos anos há? Puxa vida, caramba, como conseguiu essa letra novamente? Para mim já tinha perdido tudo. Sou brasileiro, argentino já. Brasileiro, argentino já. Brasileiro, argentino. Não estou mais e não quero saber mais devolver no lugar daquilo. Um hospital é do inferno para uma pessoa que está boa. A CIDADE NO BRASIL Compete sem pentinas. É das primeiras mais. Dois, três. Compete serpentinas É alegria em geral Mas eu cantei E chorei um carnaval Compete serpentinas É alegria em geral Mas eu cantei E chorei um carnaval Chorei de amor Porque também cantei T mig Amei alguém que me abandonou Um abandono Parece que eu sou médio louco, prefiro O geocítrio que eu tô acendo Com o pé de serpentina É alegria em geral Mas eu cantei E chorei um catapal E chorei um catapal